Agora é vez da Patrícia, ela é atualmente diretora do YouTube Brasil, também faz parte do Conselho Administrativo da Porto Seguro e da Rio Alta Energia Renováveis. Liderou times de vendas do Google em diversos segmentos, telecom e varejo, passou pela DDB Brasil e como diretora geral de mídia, atuou em grandes agências do país, entre eles Ambev, Vivo, Johnson, Whirlpool, entre várias outras, e recebeu o prêmio de Caboré, a melhor profissional de mídia, todo mundo fica atrás desse prêmio, atualmente estuda direitos humanos e sustentabilidade na PUC Rio Grande do Sul e hoje a gente vai conversar muito com ela, mas quem vai me dar essa honra de bater esse papinho vai ser Cris, nossa presidente do GAM, por favor, Cris. Obrigada, Rê. É com você. Obrigada. Obrigada, vamos receber hoje a Patrícia Muratore aqui, uma grande amiga, abriu espaço na agenda para falar, compartilhar um pouco da sua história, que é uma história de intraempreendedorismo, quando a gente ouve o que a Renata acabou de falar da mini-bio da Patrícia Muratore. Então vamos conectar com ela aqui, Pati. Olá, gente, vocês estão muito, que esse ambiente todo aí de vocês, então para mim, é demais. Para vocês, é para vocês, Pati. Eu estava brincando aqui que a sua mini-bio é uma história de intraempreendedorismo, né? A gente falou aqui 13 anos na Demi9, falou de 5 anos no Google. Pati, vamos entrar no tema aqui. Empreender é tomar riscos? É, eu acredito que sim. Eu acho que o tema de vocês hoje, assim, para mim é um privilégio estar com vocês nesse summit, porque ele acho que não podia ser mais pertinente para o momento que a gente vive. Então, com certeza, é um grande passo aí para o empreendimento. E acho que empreender são várias formas, né? Hoje, liderando aqui o YouTube, quando a gente lida com os criadores, a gente vê esses criadores aprendendo e desaprendendo o tempo inteiro para empreender também. Então, eu concordo absolutamente aí com essa sua primeira frase. Pati, a gente também estava falando aqui, a gente ouviu vários palestrantes hoje, a gente falou de protagonismo, né? A gente falou de objetivos claros, a gente falou de parcerias, né? De conquistas, e a gente acredita também que empreender, no final das contas, é mirar o lugar onde a gente quer chegar, né? Mirar um pouco esse futuro que a gente está construindo, traçar um caminho para chegar até lá. E eu vejo que a tua história é muito de uma determinação, né? Como é que foi para você preparar esse lugar que você está hoje? Como é que foi sua jornada? A Unisan estava até comentando aqui sobre tempo, de ter tempo, né? De não estar entulhado de coisas no nosso dia a dia. Como é que é isso para você que gosta de estudar, que se dedica muito ao estudo? Como é que você faz essa divisão do acadêmico com o seu dia a dia, como profissional? Tá, vamos lá. Acho que tem várias coisas importantes que você citou. Primeira delas, eu acho que sim, é importante a gente ter um objetivo, né? Mas, de alguma forma, eu acredito que algumas das mudanças que aconteceram na minha vida, elas foram... Está tudo certo com o som, só porque ficou em silêncio aqui. Está ótimo, está ótimo. Então, está bom. Qualquer coisa, vocês me avisam. Mas, eu acredito que a gente tem que ter um objetivo, mas eu sempre fui uma pessoa muito planejada, praticamente a vida toda. Eu acreditava que o meu crescimento, ele tinha que ser linear. Daqui, eu saía, eu pulava para cá e chegava lá. Pelo menos, era como eu traçava o plano. E eu percebi que, até na minha mudança, quando eu vim para o Google, e hoje, à frente do YouTube, que não necessariamente as nossas mudanças, elas precisam ser lineares. Mas, eu tenho um ritual que, há oito anos, todo ano eu dedico o meu tempo para um estudo. E, seja ele acadêmico, seja para estudar artes, história, uma habilidade nova, liderança. E foi o que eu resolvi fazer no ano passado, que é a aplicação, até para se tornar mais prático no dia a dia, as questões relacionadas a direito humano e sustentabilidade, não só no YouTube, mas na minha vida pessoal, na minha família, com os meus filhos, mas também nos conselhos das empresas que eu estou hoje. Eu acredito que essa fase de renovação, ela é constante, ela é importante, não tem idade. Eu fiquei pensando muito nessa questão de estudo, para mim, e como que eu dedico o meu tempo para isso. E, sendo muito sincera, eu não acredito muito naquele tema work-life balance, porque eu acho que até a pandemia veio para mostrar para a gente que não é bem assim. Mas, eu acredito num conceito mais de uma vida integrada, e que você não fica espremendo tudo, mas você precisa, e aí eu concordo com o Nizam, é trazer esse repertório, esse conteúdo. Eu que vivo com internet digital o tempo todo, a gente não sai das mesmas recomendações, né? Se a gente não olhar para fora. Porque a gente acaba tendo os nossos amigos, as nossas conexões, por afinidades, a gente consome os produtos que a gente gosta, as recomendações, elas voltam para a gente desse jeito. Então, eu acredito muito em trazer essas referências de fora, de maneiras muito distintas, mas eu acredito nessa importância. Só para trazer um pouco da minha inspiração, ela vem de dentro, ela vem de casa. O meu pai também tem uma história, ele era economista, diretor de faculdade. Minha mãe, por alguns motivos, ela parou de trabalhar, mas aí ela voltou a trabalhar, e ela era professora de escola pública. E ela recebeu propostas para ir para a escola particular, mas ela tinha na cabeça um chamado, que ela falava, bom, eu tenho um legado, eu quero deixar um legado, eu tenho uma missão, e eu quero, na verdade, transformar muito mais a vida dessas crianças em escola pública. Então, foi a vida toda dela, ela sendo professora em escola da prefeitura, mas quando ela tinha quase 50 anos, ela sentiu falta do lado acadêmico, e ela foi entrar na faculdade. E aí ela entrou na USP, saiu com 51 anos, e no ano passado, depois que os estabelecimentos abriram, ela resolveu que ela precisava aprender a nadar, porque ela não nadava. Não sei se ela vai gostar muito que eu conte isso aqui. Mas, então, com 73 anos, ela está lá, começando a nadar, feliz da vida. Então, acho que essas inspirações de aprender, de desaprender para aprender, de aprender para empreender, é muito do que eu trago, assim, no dia a dia. Pathy, e você também participa dessas organizações? Eu queria que até você falasse, você participa da organização, dentro até do YouTube, liderando o Comitê de Pessoas com Deficiência. Conta para a gente esse lado teu voluntariado. Eu acho super importante esse olhar para o todo, né? O olhar de compartilhar o que a gente tem também sobrando, né? Obrigada, Cris. Eu acho que hoje eu estou num lugar e que me deixa muito feliz, que é conseguir conectar o que a gente fala tanto do propósito com o negócio, né? E isso aconteceu comigo antes de estar no YouTube, mas eu gosto de correr, sou uma corredora amadora, mas eu lembro que numa dessas corridas de rua, eu encontrei uma pessoa e eu vi que ela era uma pessoa com deficiência visual. E eu, aquilo me tocou muito, porque eu percebi que eu já deveria ter encontrado com ela ou com outras pessoas milhares de vezes, mas eu nunca tinha percebido essas pessoas ao meu redor. Então, enfim, eu entrei num projeto de seguir a voluntária para correr com pessoas com deficiência, de todos os tipos de deficiência. E isso me fez me conectar. O Google tem comitês, quando a gente fala de pluralidade, diversidade, de todas as formas. E eu fui entender e tinha o comitê de pessoas com deficiência. Hoje eu faço parte do comitê de pessoas com deficiência do Google. E, recentemente, eu acabei também atuando, liderando o comitê de pessoas com deficiência no YouTube. E o que é muito bom disso é que, além de você conectar algo que você acredita muito, é poder estar com engenharia, é poder estar com produto, para poder tentar realmente acelerar, transformar, contar coisas que estão acontecendo localmente e que lá fora é mais difícil deles terem, na verdade, essa visibilidade, e ajudar a transformar a vida de milhões de pessoas. A gente fala tanto de diversidade, de pluralidade. O comitê de pessoas com deficiência, para mim, ele é interseccional a todos os outros movimentos, iniciativas que a gente tanto fala. E hoje eu tenho esse privilégio. Para mim, é um privilégio poder atuar no voluntariado combinado com o negócio. Maravilha. A Manzar colocou aqui para a gente essa combinação e essa importância da escutativa para você tomar uma ação, para poder ter uma ação que realmente faça a diferença. Então, você tem que estar, como você falou, percebendo o outro, vendo o outro. Pathy, a gente viu aqui, e foi uma dos motivadores desse convite também, foi a sua entrevista no Valor Econômico, que você falou do YouTube que ninguém vê, o YouTube por trás dos canais. Fala um pouquinho para a gente de qual é a responsabilidade do YouTube. Qual é a responsabilidade do YouTube com o que é postado e visto pela audiência? Boa, Cris. Bom, primeiro, só para compartilhar com vocês, no Brasil são mais de 105 milhões de usuários mensais na plataforma. Todos os dias, as pessoas assistem mais de 500 horas de vídeo por, na verdade, são mais de 500 horas de vídeo por minuto sendo uploadadas na plataforma. Então, vocês podem imaginar que é uma, é algo muito massivo. Mas, a plataforma, ela funciona num tripé que precisa ser um conteúdo relevante, tanto para o usuário, quanto para os parceiros de conteúdo, quanto para as marcas. E aí, a nossa missão é manter que essa seja uma plataforma que está bem enraizada nos seus valores, que seja uma plataforma aberta, acessível, democrática, mas com equilíbrio de ter políticas bem definidas para proteger o ecossistema todo, nesse tripé que eu mencionei. Então, as nossas políticas, elas foram projetadas para realmente proteger a nossa comunidade do YouTube contra abusos e usuários de má fé. E a gente desenvolveu aqui, ao longo desses anos, o YouTube tem 16 anos, eu digo que ele é um jovem, mas que teve que amadurecer muito rápido, né? E aprender e desaprender para vários caminhos. E a gente desenvolveu o que a gente chama de quatro R's de responsabilidade, que é o de remover, reduzir, recomendar e recompensar. Acho que muito para falar desse pilar do que você perguntou e que é sobre o YouTube que ninguém vê, a questão de remoção, acho que antes de trabalhar na remoção de um conteúdo que viola as nossas políticas, a gente tem que garantir que a linha que separa o que a gente remove do que a gente permite está no lugar certo. Já que o nosso objetivo é preservar, sim, a liberdade de expressão enquanto a gente protege e promove a comunidade. Então, assim, a gente tem, primeiro, um time dedicado que desenvolve política e que faz uma revisão sistemática das diretrizes e a gente tem esse sistema que compõe de uma revisão manual quanto inteligência da máquina para poder trabalhar nessa escala, nessa quantidade de minutos e horas assistidas por dia. E aí, só para trazer números e para vocês entenderem, então, em 2020, foram removidos no YouTube mais de 34 milhões de vídeos. Só 94% desse total foi com sinalização automática. Então, e foram removidos antes de receber uma única visualização. E isso faz parte de uma espinha dorsal do YouTube, para a gente realmente conseguir fazer com que a plataforma cresça de forma sustentável e saudável. E tem várias outras frentes, com relação à vacinação, a gente aumentou nossos esforços para remover o conteúdo que sejam contrários ao consenso dos especialistas especialistas de autoridades locais no Brasil, autoridades locais de saúde. A gente contratou um diretor global no YouTube, que é um cardiologista, para cuidar de um vertical de saúde. E aqui no Brasil, a gente tem esse vertical também, que acabou de ser um time dedicado a partir desse ano, em janeiro. A gente tem destacado fontes de informações confiáveis, então, com relação à saúde, se você procura por esses dados, você consegue ter esse destaque dessas fontes confiáveis. E tem um outro pilar que me deixa muito orgulhosa também de todo o trabalho que a gente está fazendo e que ainda tem muito a ser feito, que é o pilar de diversidade. Então, em outubro do ano passado, globalmente, a gente anunciou a criação do fundo de Vozes Negras do YouTube, que ao todo a gente é um fundo de 100 milhões de dólares dedicados a amplificar e desenvolver as Vozes e Histórias Negras. É um compromisso de manter esse fundo ativo por pelo menos três anos, com a expectativa de investimento em mais de 500 criadores em todo o mundo. Em janeiro, a gente anunciou 132 criadores e artistas e a gente tem diversos brasileiros contemplados. Entre eles, temos músicos, comediantes, ativistas, poetas, professores e acho que a gente tem um vídeo aí, Cris, que pode ilustrar bem e tangibilizar o que eu estou dizendo. A gente tem dois vídeos para mostrar para vocês. Vamos colocar então aqui, Pathy, vamos colocar os vídeos. Olá, minha engiva! Tudo bem com você? Oiê! E aí, Brasil? Como é que vocês estão? Roda, vinheta! Roda, vinheta! O YouTube está movimentando um projeto super bacana aqui na plataforma, tentando dar mais sensibilidade ao trabalho maravilhoso que nós, criadores de conteúdo negro, estamos fazendo por aqui. O que é o bagulho aqui? Vocês estão ligados como é que é? A maioria desse país não tem preto. No Brasil, nós somos 54,9% da população no Brasil. A gente precisa de oportunidades. Passo para que as pessoas negras falem por si mesmas. Com isso, tanta gente preta falta. essa base de apoio foi e é uma fortaleza gigantesca. Vamos ver você vencer. Tchau! 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 Pode passar. Tchau! 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 You can see Black History through music, comedy, dance, literature, science, hair, sports. There is a place that I call home. Black History is iconic, powerful, moving, and transcending. On February 26th, come with us on a journey through Black culture and creative expression, past and present. This experience is a big one. Black Renaissance, featuring President Barack Obama, Michelle Obama, Anderson Paak, Stacey Abrams, and many more. From every revolution comes a renaissance. Black Renaissance, February 26th, only on YouTube. And then, Cris, you can watch this Originals content now, but we will also develop and work the original content for Brazil, through this fund. But there are several other initiatives that we are developing within this pillar of responsibility. Great. There is a lot of work to be done. Parabéns for the initiative. I wanted to hear from you how it reverberates. How have you been received with this material? For example. I believe that this is the mission of the platform, already expected that we do. There are many events that helped us to create this fund. So, it's a expectation that brought to the employees, too, a great emotion to be able to be able to do this. This work with the creators here in Brazil, for the team that works in the front, it's amazing. It's amazing. Every interaction is really working with them to develop something greater. both for their lives, for their lives, for their career, but to think that each one of these creators, they have a chance to amplify their messages, to bring their stories, their content to millions of people, to millions of people, to millions of people. So, the acceptance is wonderful from the point of view of the users, the fans, the audience, from the point of view of the creators, that perceive the support of the platform. And we hope also that the brands begin to understand this diversity, this plurality that we talk so much, as something really positive. We have many brands embracing these territories, and that, in the end, it is positive for the company as a value, but also as a business. Perfect, Pá. And it would be interesting to tell us how the brands can participate in this movement. We have, last year, we developed some projects like the Parada LGBTQ, which was the first time we had to do virtual, with a super patrocínio from Bradesco. We work a lot with many hands, with the producers, with the people of YouTube, with the brands. We also, in the month of Consciences Negra, we had a YouTube Black, again, Bradesco with us. We had several other projects that happened a partir of this briefings much more customized, but we have the side of the YouTube Originals, which are the series that we lanciamo. And then, not just talking about the diversity, but with various topics that can genuinely interess the brands. We have a team, within the YouTube, focused on this commercial, but in a way, very YouTube, in a way that is the language of the platform, learning how the creators say and how the brands can be inserted in this context. We have a lot of new things this year. In our team, we care about the development of content and parceries. And this is a lot of inside the kitchen, inside the kitchen, but we divide the team for them to be specialized in various issues, which are the issues that come to the demand of the users, and also the demand of the brands. So, we have people specialized in the world of gaming, journalism, now in the vertical of health, education, entertainment. We are amplifying even more to technology, beauty, beauty. So, there are many areas that, with certainly, converses with the objectives of the business of different brands and industries. ... ... ... ... ... ... O Pathy, na sua entrevista para a Lana Na live da Isto é Dinheiro Você também falou em novos formatos Você falou em novidades Qual que é o YouTube do futuro? Eu acredito que a gente Está sempre no presente Constantemente olhando para o presente Mas sempre de olho para onde a gente quer ir A gente está sempre nesse YouTube do futuro A gente está sempre construindo o YouTube do futuro E a gente vem de um ano muito positivo Em 2020 o faturamento do YouTube foi de 19 bilhões A gente apresentou um crescimento de 32% Em relação a 2019 E a gente tem essa missão de reinvestir na plataforma Esse resultado volta como investimento O Brasil é um dos principais mercados Para o YouTube globalmente E a nossa missão, a minha missão especificamente É conseguir gerar visibilidade E trazer essa importância do mercado local Para que a gente possa trazer produtos antes Que a gente possa construir O que seja realmente ideal e relevante Para aquele tripé de marcas, usuários e criadores Tem três Novidades aí que eu trago para vocês E que são novidades que vão ser implementadas ao longo do ano Mas um são os formatos curtos O YouTube, a gente já está com esse beta Que começou na Índia Que vem agora em março para os Estados Unidos E a gente vai ter no Brasil Então vai ter muito aprendizado Mas uma plataforma que já nasceu Nesse engajamento do vídeo A gente acredita que vai ser uma grande oportunidade Para os criadores e para as marcas Além de tudo, hoje a gente tem várias pesquisas Que os usuários do YouTube Eles se conectam com as marcas Que eles assistem na plataforma Então a gente entende que tem uma oportunidade muito grande De trazer formatos shoppables Que a gente já O Brasil, a gente é tão criativo O próprio show da Black Friday Que a gente já foi o segundo ano Ele mostrou esse resultado Esse dedo no pulso Bem no momento que estava acontecendo o show Mas a gente vai trazer formatos de integração Desse e-commerce Que hoje já existe Até no mundo dos criadores Também como oportunidade Para as marcas, criadores E para os criadores de conteúdo E a gente tem ainda muito Para trabalhar Mas com certeza Living Room Que a gente chama de Living Room O conteúdo na telona do YouTube Cresceu demais nesse último ano E a gente vai intensificar o investimento Para que a experiência na telona Seja ainda melhor Para todos os dispositivos Mas Living Room É realmente um foco da companhia também Então eu diria que nesse YouTube do futuro Que ele é curtíssimo prazo A gente tem novidades muito boas Para as marcas Para os criadores de conteúdo E para os usuários Patrícia, conta aqui pra gente Como é que você vê A gente está aqui no grupo De atendimento e negócios Tem uma turma aqui Te ouvindo, te assistindo Queria saber Como é que você vê A participação dos profissionais De atendimento e negócio Para gerar mais negócios Com o YouTube Quando é que esse profissional entra Quando é que você imagina Essa interação acontecendo Cris, eu acredito Até por ter vindo Desse mundo de agência E ter trabalhado tantos anos Com você, inclusive Que o profissional de atendimento Ele tem um valor enorme Porque ele acaba ficando No coração dessa relação Com as marcas E com o mundo ali fora E não só o YouTube Mas essas plataformas digitais Ela traz uma dinâmica Muito intensa Que pode ser complexa Mas se a gente trouxer Esse repertório Esse conteúdo Que está acontecendo Para fora Para o profissional de atendimento Eu acredito que vai existir Um valor ainda maior Para o mercado Então acho que Primeiro esse olhar Muito do que está acontecendo Fora Vai ajudar sempre O profissional de atendimento Estar muito mais Preparado Para as conversas Com os clientes E com as próprias plataformas E com o YouTube Não é diferente Acho que a gente traz Aqui no Brasil Uma maneira muito criativa De se pensar De provocar Engenharia Produto Para a gente poder fazer Coisas diferentes Pensando que Sim A gente tem uma escala Muito grande Então é muito bem-vindo Primeiro as histórias As missões Aí das marcas Os desafios Para que a gente possa Trabalhar junto Depois acho que Colar com essas Grandes oportunidades Às vezes a gente olha Que são oportunidades Que a gente pensa Que é só do lado De conteúdo Qual que é a demanda Que possa vir Das marcas Ou criar essa demanda Quando a gente fala Do lado de diversidade Para que isso não seja Um assunto Que sempre seja postergado Ele é importante Mas ele não é prioritário Acho que é uma outra forma Também da gente estreitar O que é importante Para todos esses mundos E um trabalho Muito em conjunto A gente tem Uma forma de trabalhar Que no time de vendas Que é essa profundidade Da indústria Do segmento Que ajuda demais A conectar Qual que é o grande desafio Qual que é a oportunidade Das marcas E mais do que Eu acredito que o YouTube Ele traz algo único Que é assim É o aprendizado do criador Pela perspectiva do criador E eu acho que as marcas Tem muito para aprender É maravilhosa essa troca Quando a gente coloca Uma marca com um criador Independentemente De estar criando Para uma campanha Mas só o aprendizado De como o criador De conteúdo Como ele aprende No analytics dele Como ele testa As mensagens Tudo isso Traz um repertório Gigantesco De aprendizado Que eu acredito Que seja um ativo Valioso para as marcas E que o atendimento Pode estar no centro Para fazer isso acontecer Patrícia A gente está encerrando aqui Eu nem tenho Assim como te agradecer Você compartilhando com a gente Tua história A história da tua carreira Tua parte acadêmica Falando do teu trabalho Nos conselhos Um trabalho voluntário É inspirador Ouvir a tua história Eu sei que está inspirando Muitas meninas Aqui que estão começando Então De verdade Muito obrigada Espero que você Tenha espaço aí Acho que o Gan Vai te convidar mais Foi maravilhoso Te ouvir falar Obrigada Patrícia Obrigada Cris Obrigada a todos E bom evento Muitas meninas 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 Muitas meninas